O que é o STS Senat em Ourinhos? Onde acontece nesse momento uma reunião para definir o plano de contingência do coronavirus na cidade de Ourinhos. Obrigada. Lembrando, o doutor aqui explicou para nós ontem Nimizulida Diclofenaco Ibiprofeno Não se deve tomar Somente indicado Dipironium paracetamol Para dor do corpo Enfim, dor de cabeça Não se deve tomar E a S somente indicado pelo médico Que é o pior de todos Secretário Alexandre Mancinho da TVSAN Pergunta é a seguinte As pessoas estão perguntando bastante As sessões de fisioterapia Essas sessões Esses tratamentos médicos Eles continuam normalmente E outra pergunta As outras instituições Por exemplo, academias Consultórios De outras especialidades Mesmo que particulares Eles vão receber Essa orientação Vai ter um profissional Da Secretaria de Saúde Que vai atendê-los Que vai conversar com eles Para combinar um procedimento Como que vai ser O pessoal está perguntando bastante isso Alexandre Eu vou assumir aqui Eu acho que para ficar mais otimizada O nosso encontro Se todos puderem já passar as perguntas Eu anoto tudo E depois a gente vai respondendo Para não ficar Cada hora responde de um jeito Às vezes pode ser que seja a mesma pergunta Então quem mais tem perguntas Boa tarde a todos Meu nome é Paulo Eu estou aqui Me apresento na Santa Casa Eu sou médico Trabalho lá Eu queria Agradecer e parabenizar A todos aí Por essa mobilização Da sociedade Aqui em Urinhos Eu estou aqui há 10 anos É a primeira vez Que eu vejo isso acontecer Mas eu tenho Algumas perguntas O foco aqui Eu acho que é prevenção E como eu sou parte Da última linha de tratamento Na instituição Que é a última linha de tratamento Que é a Santa Casa Eu gostaria de fazer Algumas colocações E algumas perguntas Para vocês E eu tenho várias perguntas Me desculpe Número 1 é Onde é que vão ser coletados Os SUABs Nos casos graves Para a gente fazer Os exames confirmatórios Na UPA Na Santa Casa Somente na Santa Casa E como é que vai ser A padronização Desse tipo de coleta Número 2 Os EPIs Os equipamentos De proteção individual Para os profissionais de saúde E eu estou incluindo aqui Todos os profissionais de saúde Que trabalham na linha de frente Técnicos de enfermagem Enfermeiros Médicos Fisioterapeutas Que lidam com a secreção As sociedades médicas Têm elaborado Uma lista muito verde De EPIs E EPIs Que são caros E que infelizmente São descartáveis Mas eu tenho uma preocupação Muito grande Com os profissionais de saúde Nesse momento Porque Você perder profissional de saúde E porque esse profissional Se adoeitou Vai ser um Prejuízo E a gente precisa Proteger Esses profissionais de saúde Oferecer todos os recursos Necessários Para que ele não se contamine Eu tenho essa preocupação Muito grande A minha terceira pergunta Quem sabe Que vocês mesmos Trouxeram para a gente E pegando o exemplo Da Itália Que está no futuro Nossa população Tem cerca de 113 mil habitantes A nossa região Essa da casa Tem cerca de 300 mil habitantes Se a gente pensar Que 1% Dessa população Que é um número juntado Vai contrair a doença A gente está falando Mais ou menos De 3 mil casos Se desses 3 mil casos 20% Foram casos graves Serão 600 casos graves E se O que a gente tem percebido Pelos guidelines Que a gente escuta É que nos casos graves Nos pacientes que apresentam Insuficiência respiratória Está indicado Intubação precoce E o tempo Um médio de intubação Desses pacientes Entre 14 a 21 dias Ligado no ventilador Se desses 600 casos 20 casos Foram graves 10% desses casos Se desses 600 casos graves 10% precisarem de intubação A gente está falando De 60 pacientes intubados De 60 pacientes intubados A Santa Casa de Olímpia Não tem ventilador suficiente Para esses pacientes Se você pensar Que 75% da população É SUS E outros 25 ou 15% da população São convênio Mesmo para os 15 pacientes De convênio Que precisavam de intubo Por tempo prolongado A Unimed não tem O respirador suficiente Para esses pacientes Então vai haver Uma situação Eu espero que não Porque o nosso objetivo Aqui é achatar A curva de epidemiologia Com as medidas De garantia E etc Eu espero que não E eu não estou querendo Causar pânico Pelo amor de Deus Eu estou me atemendo Alguma situação Que eu vou ser bem diferente Pode ser que a gente Passe por uma situação De esgotamento De recursos Como tem acontecido Na Itália Na Itália Não tem mais Vário no TI E na Itália Saiu a notícia Hoje Que pacientes A 5 e 80 anos Não vão mais Vão TI Bom Acabou A nossa sociedade Está preparada Para o esgotamento De recursos Para esse tipo De discussão Pacientes idosos Não vão ter acesso A recursos Terapêuticos Intensivos E se chegando Nesse momento Desenvolvimento De recursos Haverá uma mobilização Da prefeitura Do poder judiciário De ir atrás De mais recursos De comprar mais Respiratura Para a população Porque o respiratório É uma coisa clara Como é uma parede barata E não é Ponto entregue E provavelmente Diversos hospitais Não estão fazendo O mesmo movimento Então As minhas perguntas São basicamente O pior cenário Que possa existir Tá Eu não acho Que a gente vai passar Nenhum tipo de preocupação Nos próximas semanas Mas é possível Como aconteceu na Itália Que em 4 semanas 5 semanas 6 semanas A gente atinja Um pico Muito grave E Como representante A Santa Casa Que é para onde Vamos ver Escolha 6 graus Eu me preocupo Bastante com a situação De escassez de recursos E eu tenho que ouvir Vocês A respeito Disso Obrigado Mais alguém Mais alguém gostaria De fazer alguma colocação Perfeito Perfeito A pergunta foi Acabou fazendo Vírus Coriza Para procurar Nemezolino Nemezolino Apresentar Paulo As coletas Acho Acho que a casa Nosso orçamento Vamos depender Vamos depender Tentando Fazer a compra Para não E nós Nós vamos agir De não achar Não é Se houver Se houver necessidade Responsáveis Responsáveis Lá no Lá onde o paciente Chega Na Santa Casa Será coletado Somente Na UPA Os pacientes Mais graves E nos hospitais No caso No caso Santa Casa E Ourinhos Temos a Unimed Hospital Unimed Então somente Serão coletados Os suaves Que é aquele Do cotonete Que eu expliquei Na UPA E nos dois Hospitais Do município Bom gente Então Nós faremos Um decreto Onde nós Faremos A suspensão Imediata De todos Os eventos Públicos Culturais E esportivos E recomendamos Também A suspensão De eventos Privados Com aglomeração De pessoas Até Uma nova Deliberação Da nossa Comissão Aqui do Coronavírus A partir do Dia 23 de Março Estarão Suspensas Todas as Atividades Escolares Então não Teremos aula A partir do Dia 23 de Março Projetos Esportivos E culturais Aulas Nos nossos Núcleos Esportivos Aulas No nosso Centro Cultural Estarão Suspensas Até dia 31 de Março Para a gente Depois fazer Uma nova Avaliação Se vamos Continuar Com a Suspensão Ou não Suspensão Recomendação Das férias E licenças Prêmio Dos servidores Da rede Municipal De saúde Bem como Dos colaboradores No âmbito Da saúde E também Da Secretaria De segurança Pública Do município Recomendação Recomendação De isolamento Domiciliar Voluntário Por 14 Dias Para pessoas Que retornarem De viagens Internacionais Mesmo Que não Apresentem Sintomas Reforçando É Recomendação Essas medidas Todas serão Acompanhadas Por esta Comissão De acordo Com o quadro Como é que ela Vai caminhar Nós também Adotaremos Uma medida Interna A prefeitura Irá funcionar Das 7 Da manhã Às 13 Horas À 1 Da tarde Por que isso? Para justamente As famílias Muitos servidores Terem condições De se organizarem Melhor Com as suas famílias E nós também Otimizarmos O sistema Do serviço Público Municipal Então a partir De amanhã O serviço Da prefeitura Será das 7 Da manhã Às 13 Horas Também Iremos Fazer Critérios Para aprovação De alvaraz Para os eventos Que acontecerão No município Eles terão Que passar Pela aprovação Da Secretaria De Saúde Então Para que nós Tenhamos eventos Que vai ter Público Que precisa De licença Essas licenças Serão analisadas Ainda com mais cuidado Para que a gente Não tenha Nenhuma surpresa A suspensão Das atividades Das escolas Municipais Das creches Principalmente Vai ser tomada De uma medida Protetiva Onde Nessa semana Ainda Do dia 16 A 20 De março Nossas escolas Estarão orientando A todos os alunos Ou os responsáveis Quais cuidados Devemos ter Para minimizar Essa propagação Do vírus E a partir E a partir Do dia 23 As escolas Estarão fechadas Como eu já disse Informamos ainda Que a Secretaria De Educação Toda semana Ela vai Passar Se Vamos continuar Suspensas As aulas Ou não Inclusive Está em estudo A possibilidade Se houver Essa necessidade De anteciparmos As férias Escolares Então Por enquanto Ainda não Estamos aguardando Acompanhando Também os quadros E as decisões E medidas Adotadas Pelo governo Do estado Pelo governo Federal E também Com base Em todas As diretrizes Da Organização Mundial De Saúde Então gente Essas são As medidas Que nós Adotaremos Por hora Acredito Que Vai já Dar um controle Maior Mas para isso Precisamos Ter o comprometimento De toda a nossa População Da mesma forma Que nós estamos Falando do coronavírus A questão Da dengue Aproveita esse tempo Vai cuidados Do seu quintal Da sua casa Sobre os focos De dengue Os nossos agentes De endemias Estão A todo vapor Trabalhando Diariamente Até o Robert Que é o coordenador Está aqui E comenta Do 90% Dos focos De dengue Dentro das próprias Residências E Esse conselho Todas essas análises Dos estudos De uma equipe técnica Aqui Com a nossa Secretária de Saúde Junto com o doutor Éder Para que nós Possamos orientar E fazer da melhor Maneira possível Esse combate A este vírus Acho importante Novamente Mostrar aqui Os números De acesso Para ligações Já que nós vamos Já que nós vamos Ter este trabalho Mais virtual E acompanhe E acompanhe as nossas Páginas As páginas Oficiais Que essas sim Terão As informações Corretas Do que está acontecendo Em nossa cidade E as medidas Que nós estaremos Que nós estaremos Adotando Porque não vá Pelos grupos De whatsapp Vê as páginas Oficiais O que nós vamos Ali colocar Orientar E os números E as medidas Que precisam Ser feitas Caso Algum quadro Na sua família Ou com algum Ou com você próprio Central de coronavírus Então são Seis números Não sei se dá Para todos Enxergarem daí Então o DDD Lógico 14 99617 7098 9903 2508 99872 4426 99846 9462 99862 7008 99888 7006 E também É importante Colocar nos números Da farmácia Para orientação E A disponibilidade Dos medicamentos Que nós Como a Cássia Já adiantou Mas acho importante Compartilhar os números Também As pessoas Que forem retirar Que tem Que retirar Os seus remédios Do seu medicamento De alto custo São dois números 99891 8433 E 9985807 62 Para os processos Administrativos De outros tipos De medicamentos Terão esses dois números À disposição 99891 4824 E 99898 1116 Eu acho que essas informações Acabam orientando melhor Toda a nossa população Essa junção De todas as instituições E representantes Da nossa sociedade Aqui Para que possamos Enfrentar Este Vírus Que está Mas Se nós Fizermos a nossa parte Ourinhos Vai continuar Uma cidade Sem risco E vamos voltar A nossa rotina Como eu disse anteriormente O mais breve possível A Cássia Quer pontuar Mais duas Duas situações Para complementar Que eu esqueci de falar Além dos 30 leitos Que nós temos Na nossa região Também temos No UPA Todos adquiridos Na nossa gestão Os ventiladores Que é como se fosse Uma UTI Então o paciente Ele já começa A ser tratado Como na Santa Casa Então nós temos Quatro ventiladores Na UPA De Ourinhos Dois fixos E dois de transporte Que podem ser Utilizados também Como o doutor Paulo Novita Falou Nós não sabemos Como que vai Evolver Os 30 leitos De UTI Na região Para Ourinhos E região Também Por que? Essa grande Essa grande Preocupação Toda a sociedade Médica Está orientando Para se fazer Uma ventilação Mecânica Com outro tipo De ventilação Ele pode Piorar o quadro Do paciente Então por isso Essa preocupação Se temos Ventiladores O suficiente Ou não E todo esse material Que foi Apresentado Aqui Com números Das farmácias Com os números Da central De atendimento Da vigilância Epidemiológica Vão ser entregues Na saída Então não precisa Se preocupar Nós não fizemos Mais Porque nós Acabamos Hoje Na realidade De fazer E imprimimos Para todos Levarem E poder Multiplicar No seu território Onde Representam Enfim Muito obrigada Só Lembrando Com o decreto Teremos também A possibilidade De compras Emergenciais No caso Dessa Medida Mais Urgente Como já diz A compra Para podermos Ter O quanto Antes De forma Mais ágil E rápida O resultado De resolvermos Os problemas Todos apresentados Se caso Tivermos Algum caso E outro Outro ponto Também Que havia Esquecido De comentar Para os nossos Servidores Também A orientação Dos servidores Acima Exceto Secretaria De saúde Exceto Quem Fica na cancela Porque só fica Sozinho Lá na cancela Da passagem Nível Servidores Acima de 60 Anos Não irão Mais Farão O seu trabalho Em casa E não Mais No seu Órgão Público Para nós Termos Este controle Também maior Visto que Os idosos São A classe Mais atingida E também As gestantes Que é Uma Classe de risco Também Não Irem No Trabalho Mas Farão Trabalho Em casa Já que Nós temos Essa facilidade Também Com os celulares É uma medida Feita pela entidade Até que o Marreira Turca Que trabalha Bastante O pessoal Da terceira Idade É uma medida É uma medida Vinda Deles Nós Recomendamos E foi Acolhido Os bailes Da terceira Idade No CSU Estarão Suspensos Por um Tempo Indeterminado Até que A gente Resolva E possamos Ter Novamente A nossa Rotina Normal Boa Como é Como é Uma medida Que não é Do setor Público Mas Nós Recomendamos Que não Se faça Mais Eventos Que Tenham Aglomeração Por um Período Apenas Até nós Sabermos Como o Quadro Vai evoluir Não só Em Ourinhos Como no Brasil Nosso Estado Então Se Puderem Não Fazer Mais Eventos Que Tenham Aglomeração De Pessoas É Melhor Marcar Para Depois Inclusive Nós Estamos Colocando Até dia 31 De Março Mas Dependendo De como Vai Caminhar Esperamos Que Possamos Neste Período Amenizar Nessas Próximas Duas Semanas Mas Se Caso Continuar Ou Se Agravar Medidas Ainda Mais Fortes Nós Teremos Que Adotar Mas Como eu Disse Os Eventos Da Cidade Nós Estamos Suspendendo Todos Eles Até Dia 31 Pelo Período De Um Mês No Próximo Mês Esse Próximo Mês A partir De Amanhã Todos Os Eventos Da Cidade Estão Suspensos A Perguntar Perguntar Sobre A FAP A FAP Está Em Junho Esperamos Que Até Lá As Coisas Estejam Melhor Mas Pode Acontecer De Dia 31 Nós Vamos Atualizando Toda Nossa População Sobre Os Eventos Que Estiverem Mais Próximos Caso Seja Necessário Nós Vamos Suspender Também Festividades Como A FAP Também Então Isso É A Seriedade A Nossa Responsabilidade Com A Saúde Da Nossa População É Importante Suspender É Importante Porque A Gente Sabe Que Tem Um Público Grande E Ali Tem Muitos Idosos Que Vão Também E A Gente Está Também Seguindo As Orientações Do Governo De Estado Nesse sentido Acho Bem Importante Isso O Pessoal Que Tem Esse Contato Com As Pessoas Mais Vulneráveis Ou Como O Dr. Paulo Comentou Que Estão Na Linha De Frente Do Risco Receberão E Nós Estamos Correndo Atrás Para Ter O Estoque Necessário Inclusive De Álcool Gel Que A Gente Está Adquirindo Ainda Mais Para Todos Os Espaços Públicos Orientando E Cobrando No Terminal De Ônibus Da Empresa Para Que Deixem Todos Os Seus Ônibus Também Na Rodoviária Nós Faremos Uma Ação Muito Forte Nos Bancos Então Todos Os Estabelecimentos Os Espaços Que Possam Ter Um Público Maior E Em Contato Até Isso Já Foi Dito Aqui Vai Para O Supermercado Não Precisa Ir Com a Família Inteira Vai Sozinho No Banco Não Precisa Ir Todo Mundo Vai Sozinho E Tentar Ao Máximo Ter Esse Isolamento Gente É Algo Que Se Nós Formos Analisar É Simples De Combater Porque É o Isolamento Agora E Álcool gel Limpar As Mãos É Para Que Não Tenhamos A Propagação Do Vírus Mas Mas Ao Mesmo Tempo É Um Vírus Complexo Sério E Rápido Então Vamos Fazer A Nossa Parte E Por Um Período Porque Com Certeza É Muito Melhor Agora Nós Abrirmos Mãos Abrirmos Mãos De Algumas Atividades De Algumas Agendas E Todos Com Saúde Do Que Daqui A Pouquinho Nós Temos Que Ficar Correndo Atrás Do Prejuízo Do Que É Nós Na Mesma Nesse Mesmo Decreto Nós Estamos Recomendando Todas As Escolas Fazer Acompanharem O Município Nessa Suspensão Eu Vi Já Que Algumas Escolas Já Tomaram Iniciativa Já Tem Inclusive Na Hoje Muitas Crianças Já Faltaram Então As Mães Já Estão Mais Reservadas A Este Risco A Essa Exposição Mas Da Mesma Forma A A A A A A Despertaria De Educação Onde Nós Vamos Adequar A Questão Do Atendimento De Alimentação Quem Precisa Como Organizar Se A 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 Vírus Bom Gente Acho Que É Isso Quero Agradecer Mais Uma Vez A Presença De Todos Vocês Agradeço A Confiança E O Apoio Em Todas As Nossas Ações Nos Colocamos Mais Uma Vez A Disposição Para Orientações Para Dúvidas Esses Números Todos Estão A Disposição E Qualquer Novidade Nós Vamos Estar Passando Sempre Pelas Nossas Páginas Oficiales Tanto Das Redes Sociais Quanto Dos Sites Quanto Dos Órgãos De Divulgação Da Imprensa Pública Então Gente Muito Obrigado Que Deus Continue Nos Abençoando E Possamos Nos Encontrar Em breve Andando Juntos Abraçando E Beijando Que É O que O povo Brasileiro Mais Gosta Fazer Os Colegas De Imprensa Para Entrevista Coletiva Eu Peço Para Que Coloquem Os Microfones Na Mesa Paula Vai Auxiliar Agora Vai Começar Uma Entrevista Coletiva Do Prefeito E A Gente Vai Acompanhar Então Ele Voltava Para Pai Vem 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 Aos colegas do emprego, eu peço uma gentileza, a gente vai utilizar, centralizar as perguntas uma de cada vez, é que nem esse microfone. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Mais um instantinho, já vai começar a entrevista coletiva que não deve demorar, né? Quem começa aí, Felipe? Obrigado, Miguel. Bom, vamos abrir então as perguntas, quem quer começar? Bom, boa tarde, prefeito, vice-prefeito, Alexandre, secretário. Na verdade, são duas questões rapidinhas. A primeira, de encontro com aquela senhora que falou da régua, prefeito. Ela tá, o pessoal tá perguntando muito aqui, se vai continuar os ônibus da prefeitura levando o pessoal pra já houve. Essa é a primeira pergunta. A segunda, se já houve o contato pessoal da circular, pra que eles possam fazer a manutenção, a limpeza desses ônibus, imediatamente, parte de circular, comece no dia seguinte, como é que vai ser isso aí? São essas duas perguntas que eu faço, senhor. Perfeito. Bom, em relação aos pacientes que se tratam no Jaú, nós continuaremos, mesmo porque é um tratamento bem delicado, nós estamos vendo a possibilidade de ampliar os ônibus pra dividir melhor o quadro das pessoas que ali se tratam, que vão até Jaú e diminuir esse risco de contaminação. Mas o tratamento continua, mesmo porque é essencial pra manutenção da sua vida. E, em relação à circular, à empresa de circular, já foi feito um contato pra que deixe todas as condições das circulares, aonde nós fizemos, dentro deste ofício, a cobrança da empresa, que tem álcool gel no terminal, nos circulares, e também a orientação, através de cartazes colocados nesses ônibus, orientando, de maneira adequada, pra preservar a contaminação desse vírus, e podermos ter o serviço sendo prestado, sem maior risco pra população, é aquele que utilizar, aquele usuário que utilizar o transporte coletivo. Boa tarde, Lucas e amigos. Qual que é a preocupação, Lucas, em comunicar os falores e pastores também, em relação a missas e cultos? Sim, no nosso decreto, até acabamos não citando, mas faremos também no decreto, e também divulgação, através de redes sociais, artes de divulgação, WhatsApp, e também orientação em ofícios encaminhados de todas as igrejas, pra que possam suspender os cultos, assim que possível, também, ou criar alternativas de não ter essa aglomeração de pessoas. Neste momento, é fundamental que todos, lógico, sabemos e respeitamos a fé de cada cidadão, mas é importante que, neste momento, seja feito, nem que possa ser trabalhado individualmente. Mas, com certeza, serão recomendados a não ter a aglomeração de pessoas. Lucas, a Donfra TV tem aqui. A princípio, sobre o prazo, que eu tinha te perguntado, até o dia 31, e vocês vão renovando, ou vão reavaliando? É, até dia 31, essas medidas de suspensão dos serviços, principalmente das escolas, e, conforme for caminhando este quadro, dentro dessas próximas duas semanas, nós faremos, semanalmente, a continuidade da suspensão, ou vamos retomar as atividades. Mas, pra que não tenhamos nenhuma medida antecipada, de forma desnecessária, conseguimos, neste período, controlar e adotar a melhor medida, sem comprometer tanto a rotina do cidadão. Então, faremos até dia 31, mesmo porque estamos acompanhando também o governo do Estado, e aqui a gente tem influência das escolas estaduais. Então, pra que não fique uma coisa desconectada, nós estamos indo juntos, todos os poderes constituídos, indo no mesmo caminho, e eu tenho certeza que, se todos agirem dessa forma, de se preservarem, de se isolarem por um período, de tomarem os cuidados necessários, como nós já aqui dissemos, nós vamos passar por esse problema de forma mais rápida. Você já comentou, mas só pra ampliar a resposta e pra gente registrar. A educação ainda vai ter alguns ajustes. Vocês ainda estão pensando em montar um plantão, alimentar essas crianças que realmente precisam, o que ainda deve ser feito? Perfeito. Nós, então, nesta semana, vamos orientar a todos os pais, os alunos, os responsáveis, sobre a suspensão a partir do dia 23. Com certeza, essa semana, muitos já não irão às aulas, mas nós temos principalmente a questão das creches. Muitas famílias ainda não sabem com quem deixar o melhor caminho, e assim, sem termos o risco também dessa exposição das nossas crianças. Mas é tentar impactar o mínimo possível o dia a dia dos oriêns, mas, ao mesmo tempo, tendo a consciência do risco que tem esse vírus, preservando a vida de todos nós. Lucas, você comentou a redução do horário de atendimento da prefeitura. Em relação às outras empresas da cidade, aos outros setores, qual a recomendação? Olha, toda empresa que puder, principalmente que tenha aglomeração de pessoas, conseguir ter uma efetividade do seu serviço. Lógico que a nossa preocupação grande, como a gente tem visto, a economia do mundo está sofrendo muito com esse vírus. E nós queremos, da forma mínima possível, impactar a nossa cidade, a nossa região, mesmo porque Ourinhos é a cidade pobre. Então, a gente pede para que, de forma consciente, sem ter um impacto ainda maior, consiga criar planos de contingenciamento e de prevenção internamente. Cada empresa, cada indústria, consiga orientar, fazer com que todos os funcionários não tenham aquele contato, respeitem a questão do álcool gel, lavem bem as mãos, para que não possa ter esse vírus se alastrando de forma mais rápida e que tenhamos um controle maior. Nós não podemos interferir, neste momento, no funcionamento de cada empresa, mas nós recomendamos para que todos possam estar atentos a essas diretrizes que o corpo técnico da saúde já fez e orientou aqui para que nós tenhamos este período mais delicado. E Ourinhos, graças a Deus, é uma cidade abençoada nesse sentido. Nós não temos nenhum caso confirmado, temos três casos suspeitos. Esperamos que não se confirme e que a gente fique por aí. Mas, para isso, precisa ter esse envolvimento da sociedade como um todo, que foi visto nesta reunião de representantes de todos os setores. Lucas, vale a pena pontuar que algumas medidas que foram tomadas aqui pelo Executivo necessitam de coragem. Então, isso é um bem pontuado. Além de ser algo que está sendo feito, as outras cidades, a gente percebe que as outras cidades da região estão aguardando a postura de Ourinhos para também poder tomar as suas medidas. Então, eu acho que isso, para toda a região, é uma coisa muito positiva. A pergunta é a seguinte. Nós sabemos que a Prefeitura não tem gerência sobre instituições particulares. Você bem disse que vai ser feita algumas recomendações. A primeira pergunta é a seguinte. Vai ter, nesses números, as empresas particulares, as lojas, os comerciantes, vão poder entrar em contato para pedir orientações? Por exemplo, a logista, eles vão poder entrar em contato e falar, como que é melhor isso? É possível. E a segunda pergunta é a seguinte. A informação, nesse momento, a informação de qualidade, feita por gente, por profissionais médicos responsáveis, é o que vai melhor nos orientar até a gente passar por essa crise. Vai haver, na Prefeitura, uma central de informação específica para a imprensa, para a gente poder confirmar quantos casos, o que é verdade, o que é mentira. Por exemplo, hoje saiu aí uma suposta nota da FIU, que a FIU nunca fez sobre um aluno que estava doente, feita com o objetivo de causar pânico. Vai haver isso? Então, essas são as duas perguntas. Perfeito. Bom, os números estão para toda a população. É uma equipe que foi preparada para isso, com todas as orientações necessárias, capacitação. Inclusive, falando em capacitação, nós já estamos trabalhando para capacitarmos os nossos servidores, principalmente da educação, para orientar da melhor maneira cada procedimento. Vamos orientar os nossos servidores da SAI também. Então, o poder público precisa fazer essa linha de frente, de estar sendo o que vai levar a informação correta, o que vai dar o exemplo, tem que partir da gente. E os números todos, para qualquer pessoa entrar em contato, independente se tem aluno ou se tem a criança na rede pública ou não. Os números, é uma equipe que foi preparada para isso e vai dar todas as orientações necessárias. Em relação à questão do coronavírus em Ourinhos, as informações corretas, que nos preocupam mesmo, como você citou, essa fake news, como tem diversas outras que estão surgindo, para tentar gerar pânico na cidade. E daqui a pouco o pessoal querer ir ao supermercado, querer fazer estoque. Isso tudo é muito arriscado, porque você acaba elevando os preços, daqui a pouco, de alimentos. Você vai ter as pessoas que mais necessitam e precisam arcando e tendo o maior prejuízo, porque não tem condições de fazer esse tipo de estoque. Então, a gente precisa ter agora muita consciência e empatia de todos enfrentarmos juntos, nos colocando no lugar de cada um, sabendo das necessidades de cada um e possamos passar por tudo isso da melhor maneira. Em relação à imprensa, das informações, além das nossas páginas oficiais, a Secretaria de Comunicação, que tem o contato direto com todos, vai estar informando todos os dados, os números, o que está acontecendo, novas ações, para que todos da imprensa nos ajudem a oferecer a informação correta, verdadeira, para que a população fique tranquila e que tomem as medidas mais adequadas. Lucas, Dario, tudo bem? No último final de semana, o governador estadual lançou algumas medidas, tão logo isso aconteceu, o prefeito de Santa Cruz derrubar, doutor Otacílio, convocou uma imprensa coletiva também como medidas. Na região, você é a segunda cidade que faz isso. Minha pergunta é em relação à UNES, já que você também participa da UNES. Essas decisões foram tomadas junto à UNES? Outros prefeitos também irão adotar essas medidas que você está tomando hoje em dia? Bom, essa decisão foi feita depois de nós criarmos a nossa comissão técnica, não havíamos anunciado ainda nada depois do anúncio do governador, inclusive estava com o governador naquele dia, sabia já de como ele iria orientar e caminhar o posicionamento do governo do estado. Neste período, nós nos reunimos, principalmente a equipe técnica, eu tive no domingo junto com esta equipe, para que nós pudéssemos fazer o melhor quadro dentro do que estava acontecendo em Ourinos, sem precipitações, sem criação de pânicos, e o que a gente gostaria justamente de pôr no quadro real e quais as medidas mais importantes e efetivas para passarmos por essa situação. Não houve ainda este contato com os outros prefeitos das outras cidades da UNES, mas acho muito prudente e natural que as demais cidades acompanhem as medidas que estão sendo adotadas, mesmo porque está vindo ao encontro do que o governo do estado está precorizando, o governo federal está adotando, e as recomendações também da Organização Mundial de Saúde. Só querendo colocar que segunda-feira passada, nós já nos reunimos e tínhamos agendado a palestra do doutor Luiz Mazeto para sexta-feira, onde houve a capacitação de todos os profissionais da saúde. Na quinta-feira, nós tivemos uma videoconferência que todos os médicos e enfermeiros que puderam ir estiveram na Secretaria de Saúde no período da manhã com todos os dados do Ministério da Saúde e informações como tratar, como avaliar, enfim. Então, a gente já tinha iniciado esse trabalho desde segunda-feira passada. E depois, esse encontro, diante de todos esses encontros que nós tivemos, o Lucas pediu para que nós, então, agendássemos com toda a sociedade para passarmos tudo isso que a gente tinha o conhecimento e também que nós tínhamos construído esse plano de contingência de seamento. Obrigado. Pode pegar o microfone de novo, secretário. A pergunta é para aqueles pacientes que viajam a Jaú, vão de ônibus, aglomeram pessoas. Que tipo de cuidado especial com esses pacientes nesse período agora? Inclusive, hoje de manhã, nós estávamos conversando sobre isso. Foi até a sugestão do Lucas que ele lembrou justamente dos pacientes que fazem tratamento em Jaú. Nós estamos pensando em alocar mais veículos para que não haja o aglomeramento de pessoas dentro, também dando para todos a máscara e o álcool em gel a hora que ele entra dentro do transporte coletivo. Agora, o Alexandre, apesar de que é sobre saúde, você é o presidente da Câmara. E a Câmara, como é que vai ficar? A Câmara vai, tem, como eu disse aqui no início, da reunião, veio aqui com o intuito de ouvir os representantes da sociedade, principalmente a Prefeitura, Secretaria da Saúde, ouvir todas as recomendações. A Câmara é um veículo de imprensa também, que pode levar a toda a nossa população, todas as informações, mantê-la de forma atualizada, tendo em vista o bom relacionamento que nós temos com o Executivo. Então, a gente vai manter, através do veículo de imprensa da Câmara, a população atualizada. Durante as sessões, estamos tomando medidas protetivas e de suspensão de alguns eventos que havia no auditório da Câmara, seguindo todo o trâmite de recomendação, não só da Prefeitura, mas do Ministério da Saúde, e como as reuniões e o contato com a Prefeitura, a Secretaria da Saúde, é permanente, qualquer novidade, nós estaremos, através, não só de mim como vereador, mas de todos os vereadores que têm esse bom contato com a Prefeitura, atualizando a população para que possa tranquilizar e orientá-la da menor maneira possível. Rapidinho, Lucas, só mais duas perguntinhas aqui, que o pessoal está pedindo para encerrar, é que os nossos ouvintes estão pedindo aqui. Precisa repetir, por favor, a Feira da Lua, ela vai funcionar ou não? E outra, você já falou com o pessoal da Associação Comercial, vai parar, vai continuar, eles vão minimizar a situação, como é que ficou isso aí? Bom, em relação à Feira da Lua, como um evento, podemos considerar como um evento semanal e de aglomeração, será suspenso. Então, não teremos a Feira da Lua, até porque nós temos a presença de muitos idosos que vão lá. Então, não teremos mais a Feira da Lua por este período, até uma nova determinação. Em relação à Associação Comercial, já estamos buscando entrar em contato, porque nós temos não só a questão do comércio em si, como também a questão das mães que trabalham no comércio e têm seus filhos nas escolas municipais. Então, a gente quer ter o máximo de informação para tentar impactar o mínimo possível a cidade de Ourinhos e, principalmente, o comércio e a economia da cidade, mas nós adotaremos todas as medidas responsáveis e de forma muito firme para que nós enfrentemos da melhor maneira esse quadro que Ourinhos, graças a Deus, não tem nenhum quadro confirmado, nenhum caso confirmado. Esperamos continuar assim. E só, aproveitando para finalizar, agradecer aqui ao apoio do presidente da Câmara, Alexandre Ferreira, e em seu nome, todos os demais vereadores. É muito importante salutar essa parceria no sentido do Poder Legislativo e Executivo estarem unidos para o bem comum, para os interesses maiores da população e pensando no desenvolvimento socioeconômico do município. Então, agradeço aqui e o enfermeiro, o Alexandre Ferreira, que convive há muitos anos na área, ele conhece bem, ele nos ajuda, nos auxilia e está em contato constante com toda a nossa equipe, como também o nosso doutor Ferreira, que a gente se fala direto, a gente se fala até mais pelo WhatsApp, né, doutor Ferreira? Para não correr nem risco de... Mas é um grande amigo e que tem feito um trabalho brilhante, ele não gosta de aparecer bastante, mas é fundamental no desenvolvimento das nossas políticas públicas da saúde aqui no município. Então, queria agradecer, vamos finalizar a coletiva, daqui teremos agora uma nova reunião com os nossos secretários principais. Muito obrigado. Então, portanto, terminando a entrevista coletiva com o prefeito e também com a secretária de saúde, o presidente da Câmara, e também o doutor Ferreira, que é o vice-prefeito. Então, está lá a pergunta ali. Vamos checar aqui, estamos encerrando, então, portanto, mais essa live do Passar na Regra. Muito agradecendo você mais uma vez, nós estamos aqui direto do Seste Senat e agradecendo mais uma vez você por estar conosco no Passar na Régua. Então, eu recomendo para que você possa aí nos compartilhar, vai compartilhando aí. Nós estamos no Facebook, estamos também nos grupos de WhatsApp, também no Instagram e, claro, o nosso site, que nesse mês deve alcançar a expressão máxima de 2 milhões de acessos no site com 20 mil seguidores no Facebook. Tudo isso graças a você que nos acompanha todos os dias aqui no Passar na Régua. Uma boa noite para você. Hoje tem sessão da Câmara, vamos ver se tem alguma coisa importante para a gente poder falar de lá. Obrigado aí a todos que participaram aqui, muita gente participando aqui. Deixa eu ver quem estava aqui participando, Alexandre Cruz Arrosco, Eduardo Aparecido Lopes, Márcia Pinheiro Polo, Eliana Correia, Priscila Campos, Liladine Medeiros, Maria Ângela Verconcini, que mais? Natália Ribeiro, Tânia Maria Carsten, Marisa Azevedo, Adriana Gimenez, que mais? Maria Helena Bastos, o Wagner Donizete Passos Moura, a Carla Casteleto, Kleber Faustino, Alexandre, Drica Sanfelsi Saquete, Alexandre, não deu tempo para a gente perguntar sobre isso aqui, que você falou sobre os moradores de rua, vamos ver se em uma outra oportunidade a gente consegue falar sobre isso. Carla Vitorino, também aqui, Zezinho Ludovico, Fabiana Hernande, Ingrid Cristina Cardoso, Josefina Carizella, Adriane Dri, Simone Reis, Diógenes Correia Leite, Anderson Silva Silva, Eduardo Tolhares, Lídia Patrícia, Rodrigo Castro, William Fiore, quem mais? Pebeto Martins, Wilton Jucão, grande Jucão, grande abraço, ele falou que na Itália anunciou 3.200 novos casos de coronavírus, meu Deus do céu, a Itália realmente está numa situação de calamidade pública, sem dúvida nenhuma, e a gente espera não chegar a esse ponto, né? Deixa eu ver quem mais está aqui, o Jucão também falou que a Comissão Europeia propõe proibição de viagens, tá, por 30 dias, que loucura, hein? E sobe para 234 casos de infectados no Brasil, também tem essa informação aqui, a Karina Sandano, as escolas municipais continuam com aulas até quando? O prefeito já falou aqui, essa semana, semana que vem, suspende, até o dia 23 é suspenso. Estados Unidos podem entrar em recessão por causa do corona. Como ficará o shopping? Eu não sei como ficará o shopping, viu? Essa pergunta nós não fizemos. Marcos Aurélio, não tem nem água para lavar a mão, como faz? É um problema sério. As salas de cinema irão parar também? Pelo governo do Estado foi sim para fechar, Jailson Gostosão, Rafael Camargo, Wesley Dias, Kátia Gaia e todos eles aqui, muitas outras pessoas, espero ter falado todos que nos estavam nos assistindo aqui. Muito obrigado por você estar conosco, a gente volta a qualquer momento com mais informações para você aqui no passanaregua.com.br uma boa noite, até a próxima.